Aliás, deixa eu fazer algo aqui que Deus colocou no meu coração. Eu queria te dar essa Bíblia. Ah, muito obrigada, querida. Não tô vendendo Bíblia, tá? Essa Bíblia aqui é minha. Que linda. É a Bíblia minha do ano passado. Olha. E eu sempre compartilho com alguma amiga a Bíblia que eu li no ano anterior. Olha. E ela tá com as minhas anotações. Ah, que linda. Mas quando eu tava vindo pra cá, eu falei, eu queria levar alguma coisa especial pra Karina. Eu queria dar uma Bíblia, mas eu não tinha uma Bíblia que não fosse usada. Então, o Espírito Santo falou, meu coração é pra eu te dar essa. Ah, meu. Cadê o meu óculos? Muito obrigada, mãe. De onde que eu botei, Jesus? Que eu queria só ler uma passagem. Ah, tá aqui, tá aqui. Tem uma passagem que tava marcada nela. E aí o Senhor tocou no meu coração pra eu compartilhar com você. Eu vou deixar marcado aqui exatamente nesse lugar, tá bom? Onde ela tava. Que tá aqui em Lamentações, Jeremias, capítulo 3, verso 19. Em diante diz assim, Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, Pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Então, receba essa Bíblia com carinho. Você é a irmã em Cristo. Sinta-se muito bem-vinda e acolhida nessa família. Eu sei que você é mais nova na fé do que muitas de nós. Mas Deus tem um lindo e longo caminho com você, Karina. E Deus vai te usar poderosamente. Você escolheu a melhor parte. Assim como Maria. Naquele momento em que Jesus fez aquela visita. E todos estavam ali diante dele. Marta também estava fazendo algo necessário. Não era descartável o serviço dela. Mas Jesus falou que Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte é sempre estar aos pés do Senhor Jesus. E eu espero que Ele se revele a você poderosamente. Te empodere. De verdade. Você sim é uma mulher empoderada. Uma mulher cheia do Espírito Santo. É uma mulher verdadeiramente empoderada. É poderosa. Ela pisa no chão e o inferno estremece. Que você tenha essa autoridade em Deus. Amém. Já tomei posse. Amém. Amém. Muito obrigada. Imagina. Eu que agradeço. Foi muito bom estar aqui com você. Eu me sinto extremamente presenteada. Não só por isso. Mas por todas as tuas palavras. Pela tua presença aqui. Pela oportunidade de compartilhar com tantas pessoas. Pela oportunidade de aprender. Amém. De crescer na fé. De ser fortalecida diariamente. Clare a Deus. E só quero te agradecer. Amém. Que você continue sendo essa mulher poderosa também. Poderosa para o reino de Deus. Amém. E trazendo tanta força para tantas outras pessoas. Amém. Que precisam, que vão precisar ainda mais. Eu recebo essa palavra. Esse encorajamento. Toma posse, viu? Que você permaneça iluminada, iluminada, iluminada. Eternamente. Amém. Amém. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi uma benção estar aqui, viu? Resplandeça a tua luz diante dos homens. Para que eles vejam as tuas obras e glorifiquem o teu pai que está nos céus. Ele é teu pai. Ele que te chamou. Ele que te capacita. E tudo isso que você está desejando para mim, eu te desejo em dobro. Amém. Que Deus te use, viu? Que seu filho seja uma benção. Seu marido seja um profeta, uma voz de Deus para essa geração também. Você está nas nossas orações, viu? Tem uma igreja com você, segurando seus braços. Obrigada. Sintam-se abraçados, encorajados, amados. Sintam-se fortalecidos e iluminados. Deus, que essa conversa, que esse bate-papo tenha sido muito mais do que só palavras. Amém. Tenham te levantado. Tenham te aproximado de Deus. Tenham feito reviver essa vontade. Se a tua fé está esmorecida, que você se levante, se fortaleça e sinta esse fogo. E esse amor que está aqui, ó, queimando dentro da gente, dentro desse estúdio. Recebam tudo isso que a gente tem para vocês, em nome de Jesus, com todo o nosso amor.